Em Teoflotone, uma idosa morreu depois de sair da pista e cair com um automóvel em uma ribanceira, né? A batida foi registrada na MGC 418, rodovia conhecida como Estrada do Boi. Fantone Peço chega com informações pra gente. Tá vendo a imagem ali, né, Fantone? É, rapaz, essa rodovia do Boi, eu já perdi a conta de quantas vezes você falou. O acidente foi na Estrada do Boi, Nicomédez. O carro caiu na ribanceira e a tragédia, né, Fantone? Nicomédez, infelizmente, foi registrado o primeiro acidente na MGC 418. Ela tem 177 quilômetros a partir de Teoflotone até a divisa de Minas com Bahia. E esse acidente que aconteceu por volta de duas e meia da manhã de hoje, aconteceu no quilômetro 145 da MGC 418, próximo ao distrito de Pedro Versiani, que fica a torno de 35 quilômetros aqui do centro da cidade. E a família viajava no automóvel, cinco pessoas, e por volta de duas e meia da manhã, o condutor do veículo perdeu o controle direcional, não se sabe por que, razões, e saiu da pista. E ao cair na ribanceira, as pessoas foram resgatadas, mas infelizmente, Nicomédez, apesar da chegada rápida do corpo de bombeiros ao local, a idosa, ela começou a passar mal. Os militares do corpo de bombeiros até tentaram a reanimação, através das técnicas específicas de reanimação cardíaca, mas infelizmente, Nicomédez não foi suficiente para salvar a vida dela. Então, aí, registrado o primeiro acidente com vítima fatal na MGC 418, aqui em Teoflotone. E o que se pede, Nicomédez, vai aqui os nossos sentimentos, a família dessa senhora, que não houve tempo de salvar a vida dela. O que se pede aos motoristas, porque esse motorista, a família saiu de Belo Horizonte com destino à Ataleia, mas infelizmente a viagem foi interrompida antes. O que se pede é que os motoristas, ao fazer uma viagem, e o tenente Reinaldo já falava sobre isso, no lançamento da Operação Férias Seguras, ano passado, é que ao se fazer uma viagem de longo percurso, principalmente à noite, Nicomédez, então, que as pessoas tenham um planejamento para essa viagem, estejam preparadas física e psicologicamente para esse deslocamento, que façam os intervalos de descanso à noite. E o que acontece? A pessoa vem na BR-116, que são retas longas, e acha próximo a Teoflotone, e aí você entra na 418. A 418 você tem o perímetro urbano de Teoflotone, são 4 quilômetros, um pouco cansativos, e aí depois você começa, esquerda, direita, sobe e desce, esquerda, direita, sobe e desce. E, às vezes, o motorista sente, pode sentir sono, pode sentir o cansaço. A diferença da geografia da rodovia, são N possibilidades. O melhor mesmo é que a pessoa esteja bem fisicamente, bem emocionalmente, para esses deslocamentos. É o que se pede, Nicomédez, para que a gente não venha aqui falar sobre acidentes, principalmente com vítima fatal, Nicomédez. Se a gente for pensar estatisticamente, tudo leva a crer que esse acidente na 418 não será o único acidente que você vai noticiar em 2024. Infelizmente, infelizmente, é constantemente. Muda o ponto da rodovia, mudam os veículos envolvidos, as vítimas, mas continua falando a 418. E o Fantante falou uma coisa importante aqui, né? A rodovia tem um desenho específico, então, saiu de um tipo de rodovia, entrou para outro, tem uma placa dizendo, então, você já pode ficar esperto, né? É, toda atenção ainda será pouco. Obrigado, meu amigo. Fantônia e peço.